Não, fica nesse pixel aqui, ó, marcando pra sair do banco aqui, ó, marcando a saída do banco aqui, ó, vai ficando pixel aí, vai, parece criança, cara Olha que coisa ridícula, esse é o passeio mais idiota que eu já fiz na vida, parece uma criança num parque Marcando o banco central, ai, muito bom, é isso mesmo, tem que rolar, viado, não, tá louco, não vou rolar não, não sou, não sou pateta não, não, tá louco Falando pra imagem do cara, não, vai se sujar, viado, vai ficar doente na viagem, não faça não, faça não, faça não Vou rolar, vou rolar O povo miga, hein, tu vai ficar doente, viado Se pôs rolando, vou ser rolando